Ha 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 ha! Não deixem em casa, meninos! A não ser que sejam eu! Que a festa comece! Ah! Tenho de fazer este salto outra vez! Repetir! Quando os vilões vão pelas ruas a correr Há uma nova equipa que tens de conhecer Yeah! Hey! Bibi! Red! Desculpa, Bem, agora não posso! Eu só queria contar uma piada Foi um bocado meh da primeira vez Oh! O meu óleo! Está para mesmo... Escorro, Gadio! Eu sei! Eu não posso falhar o salto Tenho de tentar outra vez As vezes que forem precisas Não consegui saltar, eu tinha de conseguir Senti-me a falhar, mas vou voltar a tentar Toda a gente viu e acabou com a minha fama Não posso ficar assim com o meu nome na lama Não devia querer saber se pareço bem ou não Só devia querer focar-me em cumprir esta missão Mas quando cai eu fico a pensar Que correu mal e que estou a falhar E repete, 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 repete Tudo de novo, de novo, outra vez E repete, 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 repete Até acertar e conseguir rever Se eu com ti no ar Eu sei que vou Eu vou acertar Pode demorar Se eu com ti no ar Eu sei que vou Eu vou acertar Pode demorar Onde é que estão todos? É melhor chamares os papás Toyman Porque a brincadeira acabou Oh, mas alguma vez vou fazer isto bem Repetir Quando os vilões vão pelas coisas a correr Oh, outra vez não Há uma nova equipa que tens de te conhecer Oh, chega dessa canção O que é um viajante com motor? Um motorista Muito engraçado, Bem Bibi O meu software indicador temporal está a dizer-me Que tens usado o comando repetidor Preocupa-me que estejas mais focada na tua falha Do que na missão Sim, mas viste o meu salto? Eu nunca sou tão trapalhona Desculpa, BC Tenho de tentar este salto mais uma vez Que a festa começa Finalmente Boa Viste o meu salto, BC? Desta vez eu consegui Uhuuu Nunca duvidei de ti, Bibi Mas repara nisto Quando falhares no salto A lata de tinta caiu na cabeça do Toyman E ele foi capturado Mas quando fizeste bem o salto O Toyman conseguiu escapar O quê? Não! A sério? Adeusinho! Bibi Espera Então é culpa minha que o Toyman anda à solta? Infelizmente sim Desculpa, BC Eu estava tão envergonhada por ter escorregado Mas então qual é o mal de escorregar? Toda a gente escorrega às vezes Não há importância Tens razão Não importa que eu seja trapalhona O importante é cumprir a missão e apanhar o Toyman Tenho de conseguir aquele comando